Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no vídeo informativo do Inter e hoje eu recebo um cartão Santander Paz tô aguardando tá e nos Correios de Abril com certeza sai para entrega hoje que tal começar o ano dando um play nos melhores jogos o de celular com o Inter a cardio ali e com o mais novo lançamento do super app você curte seus jogos favoritos sem interrupções de propagandas e ainda garante cashback na assinatura do plano quer dar uma espiada no que está perdendo vem com a gente aqui tá os jogos né que você pode comprar e aqui tem mais alguns jogos e ainda tem novidades confira os lançamentos de janeiro aqui ó esses aqui um dois três quatro cinco seis seis de lançamentos esses e mais mil outros jogos que espera no Inter Arcade vem dar um play Ah e ainda tem alguma dúvida sobre como baixar e utilizar o Inter Arcade aqui nesse vídeo a gente conta tudo novidades do super app confira o catálogo completo do Inter Arcade no super app e vem dar um play nos seus jogos favoritos quero jogar um abraço equipe do banco Inter promoções e condições só por e-mail tá vendo tem essa novidade aqui do Inter Arcade eu mesmo gosto de jogos é bem legal né é muito bom jogar porque dá uma relaxadinha então vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz moderninha de mate com câmera na frente câmera atrás flash LED moderninha X também e PagFone essas três são os olhos mas são sete máquinas que eu deixo o link cada máquina você compra em cada link eu também deixo o link aí dos do mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional os olhos 4G obrigado a todos compram as máquinas no meu perfil obrigado a todos que se inscreve no canal vamos em frente coisas vai acontecendo e é isso aí a gente vai nessa luta e a gente vai chegar em algum lugar e gente se inscreva no canal embaixo do vídeo tem um nome vermelhinho inscrever-se se inscreva que você ajuda o canal obrigado a todos tchau tchau comentem um grande abraço daqui a pouco eu faço um box do do cartão Santander Pesce tchau